O Santos sediou uma conferência regional e eu estou aqui com o Rafael Meirelles, que vai falar quais foram os temas abordados na conferência. A conferência que abrangeu toda a Baixada Santista e teve a presença do presidente da Seccional de São Paulo, o Trocaio, que veio até a Baixada Santista, debater temas que o Rafael vai falar com a gente. Rafael, tudo bom? Tudo bem, mais uma vez aqui com todos vocês, obrigado. Na última sexta-feira, o Santos sediou a conferência regional da advocacia com todas as subseções do litoral, fazendo parte desse encontro muito agradável e demonstra a ligação que a Seccional tem com essa subseção e com as demais subseções da região para tratar de assuntos que foram realizados durante a pandemia, inclusive nos momentos mais críticos e o que vai permanecer daqui para frente de algumas medidas adotadas no momento da pandemia, no momento do lockdown e que devem permanecer ainda por muito tempo, inclusive reuniões online que nós fizemos por aqui, escalas de trabalho com os funcionários em home office, tudo para atender a advocacia e, como a gente sempre fala, o mundo parou, mas a OAB não parou nem um minuto. Ao contrário, nós fizemos outras ações para atender os advogados, inclusive entrega de cestas básicas para pessoas que estavam em situações mais difíceis, inclusive com autodeclaração e sob sigilo. Também a entrega de medicamentos que até hoje é realizada no sistema delivery aqui pela subseção com a farmácia da CAASP, que foi um sistema pioneiro que nós colocamos aqui, pioneiro no Estado, acredito eu, que no Brasil. Então algumas medidas que a Conferência Regional trouxe também foi essa troca de experiência entre subseção e Seccional. É importante... Na verdade é o saldo, né? O saldo que foi esse um ano e meio de loucura que nós tivemos e a perspectiva da reabertura até agora, né? Porque não sabemos o futuro, mas até agora ela volta... As coisas voltam ao seu funcionamento normal e aí a gente tem que avaliar o que foi feito, o trabalho também e se preparar para o futuro que a Deus sabe, né? É, tende a melhorar, se Deus quiser, já está melhorando. Mas isso foi bom para ficar claro que tanto a Seccional quanto as subseções que participaram estão se importando com os problemas da classe, tentando viabilizar cada vez mais mecanismos que possam atender todas as nossas dificuldades que a classe e os dependentes também acabam passando por conta da pandemia. E claro, quanto mais uma advocacia unida, maior o problema vai ser diminuído. É, isso é um reflexo do trabalho importante aqui, que foi feito principalmente nesse bienio aí, né? Na verdade, quase triênio já. É um trabalho realmente quase incansável aqui da diretoria para atender nesse momento bem frágil que a humanidade veio e a nossa classe também. Nossa classe passa por momentos já independentes de pandemia difíceis e quando você precisa de uma classe forte para suportar e enfrentar e o que a gente encontra aqui na diretoria, sempre trabalhando em pró deles, da advocacia, dos advogados em geral, e as subseções também que vieram aqui compor junto dentro da nossa casa, né? Com certeza. Como o Santos também é uma subseção muito grande, nós temos todos os atendimentos necessários que o advogado necessita. Tanto Medicina, a gente colocou o atendimento do médico plantonista aqui através do sistema online, as reuniões, os cursos, todo o aparato que a UAB Santos poderia fornecer aos advogados e aos dependentes, nós fizemos incansavelmente, trabalhamos na pandemia e ainda fazemos para que assim continue. não é porque, se Deus quiser, a pandemia vai acabar e já deve estar acabando, se Deus quiser. Nós vamos continuar trabalhando até o último dia aqui dessa gestão para atender o que for necessário. É, e não deixe nunca de procurar os canais de atendimento da subseção de Santos, qualquer seja o obstáculo aqui, a subseção está para ajudar a resolver, e a gente tem, contamos aí com farmácia, enfim, todo o aparato do que pode suportar aqui o colega, a advocacia em geral. Então, não deixe também canais de assistencialismo e tudo mais que nós temos aqui para campanhas de auxílio, quer dizer, nós fizemos de vacinação. Inclusive, nesse ano, desculpa acabar comentando em cima, nesse ano de vacinação, que também foi muito difícil, nós adotamos o Drive Tour, até para preservar a saúde de todos, e ao mesmo tempo fizemos uma campanha de arrecadação de alimentos para pessoas vulneráveis. Então, ao mesmo tempo que a pessoa vinha, se dirigia até a subseção para se vacinar, trazia um alimento e isso foi fornecido depois para instituições de caridade. Perfeito. O assistencialismo é esse, o auxílio ao próximo, e nós, ainda que possamos, estamos capengando também numa situação pós-pandemia, nos restabelecendo, é importante o auxílio ao próximo e a subseção aqui sempre tem essa bandeira e está à frente de várias, com várias e várias campanhas de auxílio. E é isso, né, Rafael? É isso. Deixo aqui um abraço a todos, espero saúde cada vez mais para todo mundo. e isso demonstra, é mais uma forma de demonstrar que a advocacia está unida e uma advocacia unida cada vez mais forte. Isso aí, obrigado.